Música Aí moçada bonita, galerinha bonita, moçada Bom dia, bem gostoso pra todo mundo Chove muito lá fora agora Agora são 5 horas da manhã Mas tá chovendo muito Eu tô passando aqui pra convidar todos vocês Pra fazer aquela corredinha básica Comigo, pela garagem, né moçada Mãos da garagem Pela garagem, com vida Vamos fazer todo mundo, vamos levantar da cama Fazer essa corredinha básica Olha moçada, vamos lá todo mundo Ó, escuro, aqui dá até medo Olha lá, que é gigante, galera Aqui por baixo Pela garagem Aqui já tá bem, ó Vamos lá todo mundo Pois é, galera Tô passando aqui pra convidar todos vocês mesmo Com coração Vão fazer alguma coisa Pular da cama, moçada Ok? Beijão pra todo mundo E vamos correr, galera Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Se inscreva no canal 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 E aí E aí